Tigre Concessionária chegou lá semana passada, eles fizeram o maior sucesso, porque o Roberto tá fazendo um negócio pra você aqui. Total, sucesso absoluto. Roberto, o que você fez aqui? O que aconteceu com esse movimento todo? Eu pego, mostro a tabela do jornal do carro e vendo o mais barato que a tabela, todos os meus usados, com garantia, com financiamento, com todas as facilidades. Sentiu firmeza? E eu por mim, e embora daqui, porque já tá legal pra caramba, mas vamos dar o preço desse aparatinho que tá show de bora. É uma 97, tabela dela, 15,200, vou vender por 14,900. Bacana, você tá fazendo isso em toda a sua parte de seminovos? Todo o meu estoque de seminovos. Tem dois dons pra você, o primeiro deles que nós vamos falar? Tem um MI98, tabela do jornal do carro, 12,000, 11,800, meu preço. Legal, e outro gol pra você que tá nota 10, tá lindo esse gol, fala pra gente. MI1.697, tabela 12,000, vendo por 11,800. Sentiu firmeza? Eu senti firmeza aqui no seminovo. Então aqui na Tigre você vai vir procurar o Super Roberto pro seminovo que você vai fazer um super negócio, tem financiamento? Super negócio, financiamento, todas as facilidades, supervalorização, garantia, o melhor negócio aqui na Tigre. Legal, Roberto, deixa eu te falar um pouquinho de zero quilômetro agora. Agora nós vamos falar de zero quilômetro que tem condição, tem financiamento, tem taxas excelentes, tem nota fiscal de fábrica, tem muita coisa bacana. Sônia, o que você separou aqui pra gente? Um Super Vectra? Não, Vectra. Astra, Astra. Astra GLS completinho. Completíssimo. A direção, rodas, conjunto elétrico por 29,300 reais. 29,300 reais, sai esse Astra pra você. Agora nós temos aqui um assunto de nota fiscal de fábrica. Nota fiscal de fábrica. O que você tá fazendo? Vem aqui, é nota fiscal, levou. É nota fiscal, levou. Tá legal. Ainda tem um brinde. Ainda tem um brinde? Ué, você não tinha falado pra mim? Que bacana! Aí você vai ver o que é. Tá certo. Agora eu vou falar pra você de um Corsa Wind Sedan, aliás, é esse que eu dei pra você, 2.000, 2.000, com nota fiscal de fábrica. Corsa Wagon, se você procura GLS, tá completa com ar, direção, conjunto elétrico, rodas de liga leve, ela tá muito linda. Quanto você tá fazendo? 26.450, completíssima. Completíssima. Tem muito mais coisa aqui pra você. Você viu só, semi novo, tem muita coisa legal. Aqui no Zero Kilómetro, tem condição, venha, traga o seu usado, porque tem uma boa negociação na avaliação também. Super avaliação, troca com troco, entrada em quatro vezes. Então eles vão te esperar aqui, concessionária Chevrolet, Tigre, de segunda a sexta, das 8h19, sábado, das 9h18, domingão, das 9h17, rua do orfanato, 411, o telefone pra gente. 6914 1033. Isso tudo é Tigre, viu? Só eu, Cintia, a maior firmeza, e você? Vem pra cá.